Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. Sorteiei aí pra sete pessoas. Um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas. Novamente. Vão ser sete ganhadores. Um dólar. Código um dólar csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card um dólar. Cara, então, velho. Entra aí no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último... Último dois meses aí. Teve duas doação. De... Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas... Nas plataformas aí. É... Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando o... Entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, é... Depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito com o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Tamo hoje mais um dia no csigual.net. Tamo com 1.800 dólares. Mais um dia na série testando vídeos. Lembrando a vocês, código C4 ativo. Formulário na descrição. E Discord também. Tá rolando sorteios lá. Bem top. Entrem no Discord, beleza? Mano, série testando caixas. Vamos abrir uma caixa várias, várias vezes aqui. Inclusive as caixas mais novas. E vamos ver o que a gente consegue tirar de interessante nessas caixas, beleza? Cara, hoje temos aqui 1.800 dólares. É muito saldo. A gente vai gastar 800 dólares na caixinha da Easy Canine. Cara, sinceramente não é uma caixinha que eu acho muito interessante. Não sou muito fã dela. Mas vamos gastar aí, cara. É uma caixinha que basicamente você gasta 11 dólares. E você tem uma chance até interessante de ganhar uma faca. Que é até normalmente de 10 vezes o valor. Sinceramente eu acho que tem outras caixas muito mais interessantes a gastar em outras caixas. E até mesmo caixas menings com um porcentagem menor mais interessante, mais barata. Mas, querendo ou não, é uma caixa interessante. Se você é um cara surtudo, mano. É uma caixa que dá pra você fazer muito profit aqui. Vamos lá então abrir e ver o que a gente consegue. Começamos, claro, se ferrando ali. 11 dólares em 1 dólar. Bora lá. Vamos abrir aqui os 800 dólares dela e ver o que a gente consegue. Começamos só se ferrando, cara. Perdemos já 30 dólares. Vamos ver, cara. Tirar umas Doppler, umas Tiger Tooth aqui que seria interessante. Por enquanto, 100% de lose, velho. Vamos lá, mais 4. É, mano. Se for um jeito aqui, tá? Já foi 120 dólares e não veio nada. 200 dólares e nada. Vou até começar a vender essas quinzinhas baratas. Vamos abrir de 10 agora. Nada, mano do céu. Aqui já seria, ó. Aqui seria um hip bonito, tá? 300, 400 dólares já, ó. Falar pra vocês. É aquilo que eu falei. Não acho uma caixinha interessante. Acho que tem caixinhas muito melhores. E ela tá mostrando o porquê aí, cara. É uma caixinha full-in, velho. Eu prefiro muita menina além dessa caixinha aqui, velho. Vamos lá. Ganhamos 100 dólares, mas ela não pagou nem a abertura dessa vez aqui. Vamos lá. Temos aí mais... 300 dólares aí. Mais 3 aberturas praticamente. E temos que fazer 800 dólares. Vamos ver. Veio duas facas agora. Só que duas facas aí pagam uma abertura a mais. Nada muito interessante. Deu uma recuperadinha de uma abertura ali, mas continua bem ruim. Temos aí mais 3 aberturas e temos que fazer uns 500 dólares nessas 3 aberturas. Terei que vim uma faca de 300 dólares ali e uma faca de 200. Para dar uma recuperada boa aí, cara. E aí não veio nada, cara. Nada, nada, nada. Pelo último abertura aí vai até passar um pouquinho de mil dólares ali. Mas vamos fazer mais uma ainda. Nada de faca. E vai ficar para a última, hein, velho. Veio uma faca. Podia ter vindo melhor. Cara, 63 dólares. 200 dólares. Vamos ver o seguinte. 63 dólares. Vamos gastar aqui 63 dólares então. Uma faca, beleza. Faz uma de 84. Praticamente pagou a abertura. E uma de 11 aqui. Cobrou 5 dólares. A gente pega aqui, ó. Aprimoramento. Tem uma faca aqui de 60 dólares. Como é que eu ativo o cachorro aí, pessoal? Não tem 70 dólares, velho. 80 dólares. Mano, essa aqui é mais barata, tá muito cara. Vai estar 100 dólares a faca mais barata hoje em dia. Um pouquinho mais de 100 dólares. Vou ter 10 dólares. Bora lá. 5. 6.07. Quem sabe vem para a gente e não. Mano, começamos com 1.800. Gastamos 900 dólares. E temos inventário 609. Cara, vou te falar que não foi de todo mal. Tipo, não foi horrível e tal. Mas é uma abertura muito arriscada. Quase deu 100% de rip. Ele depois começou a vir no final. Quem tiver que abrir aquela caixa com pouco salto e tivesse dado esse azar aí, ó. E, mano, o seguinte. Não acho que é uma caixa que vale o risco, cara. Você quer arriscar? Beleza. Mas eu acho que tem outras caixas muito mais arriscadas que você melhora aí para você estar fazendo, cara. Tipo, se você depositar aqui o código C4, 600 dólares, você teria 840. Então, eu teria um prejuízo de 60 dólares aí. As facas são um pouco mais caras fora do site. Então, você teria um prejuízo de 30 dólares. Aí, teria o brinde. Aí, com o brinde, você ia tirar um profit ali de 600 dólares depositados, 120, 130. Então, você ia recuperar e ia sair um profit de uns 50 dólares. Mas, cara, não sei se é um risco que vale a pena. Acho que 800 dólares você tem aí. Tem muito, 900 dólares. Tem muitas outras caixas que você abrir aqui no site, cara. Muitas outras caixas mesmo. Acho que eu até calculi errado aqui. Eu falei errado. Não, eu falei. Deixa eu ver. Não, não. Eu falei certo. Cara, então, é... Mano, basicamente isso. Não é uma caixa que eu aprovo 100%. É uma caixa que você quiser arriscar um pouquinho. Beleza? Mas, eu, sinceramente, abriria de mimingas 100 dólares ou de outras caixas em vez de abrir essa daqui, tá? É isso, então. Comente se tem uma caixa que você quer que eu testa aí. É isso. Valeu. Falou. Fui.